A segunda é publicitária, trabalha como assistente de produção, eu e depois a menorzinha está fazendo a Sorbonne, menorzinha, quem é menor a gente fala que é menorzinha, mas está fazendo, estudando a Sorbonne em Paris. Opa, Cristiana, hoje em dia fala o teu francês é igual ao português ou em algumas coisas talvez seja até melhor do que o português ou não? É melhor que o português. Você já pensa em francês, né? Não. Quando está lá. Não, eu acho que eu misturo, como na vida eu misturo as duas línguas. Eu falo com meu pai em português, mas vou falar com a minha irmã em francês. E direto a gente passa do português para o francês. Quer dizer, com as tuas irmãs... A gente fala muito francês. Fala em francês. Por causa de colégio, né? Já do tempo de colégio, todo mundo... É, de amigas também, muitas amiguinhas francesas desde pequena, eu ficava falando francês direto. Você na França, você é considerada uma atriz francesa ou uma atriz brasileira? Muito mais uma atriz francesa, não é não, Cristiana? É, eu sou uma atriz francesa de origem brasileira. É, porque... Mas eles sempre falam que eu sou brasileira. Seu sotaque é impecável, sempre falam? Sempre falam que eu sou brasileira, porque eu falo, ou então, meu nome é estrangeiro para eles, né? Eles dizem, não, de quem sou eu? Cristiana, e ali, eles devem pensar muito que é italiano. Italiano, eles perguntam se é italiano, eu falo, é brasileiro, de origem italiana, mas nada de francês, né? Só que eu moro na França. E já vai tempo. Você, hoje em dia, tem nacionalidade francesa? Também não. Não, eu posso ter, mas como eu tenho a italiana, eu não... Ah, é você ter a nacionalidade italiana por causa do real, né? É, né? É por causa do lado do meu pai. Exato. E eu aproveitei, porque lá, como está a Europa, né, assim, é mais fácil. E teatro? Qual foi o primeiro espetáculo profissional que você fez? Eu comecei quatro anos atrás, numa peça de teatro, onde eu falava duas frases, duas, três frases, mas era uma peça profissional. Eu ganhava a minha vida, quer dizer, um salário todo mês, com grandes atores franceses, num clássico francês. Qual era a peça? Lorraine Zatjo, do Alfred de Musset. De Musset. E qual era, em que companhia era? Na companhia, no Teatro Renaud Barro, da Madeleine Renaud e do João de Barro. Da Madeleine, ah. E aí foi no Lorraine Zatjo que você começou... Que eu comecei a trabalhar. Profissionalmente. É. Já tinha salário, tudo direitinho? Já tinha, já, achava muito importante. E começou já, você começou num clássico e seguiu pelos, quer dizer, num clássico romântico, mas um clássico, sim, e de repente partiu pra tragédia, você fez corneia, onde é que... Eu tô fazendo agora o corneia, mas eu passei antes por uma peça moderna, moderna. É a história do Gustave Maler, o compositor, mas a linguagem era moderna, né? Sim. Mas depois eu passei por Molière, e depois eu passei por a suite royale de Diderot e Crébillon Fils, e depois acabei fazendo tragédia do corneia agora. Qual é? O Cid. Ah, o Cid? Maravilha isso. E o... Você falou antes o Molière, qual era o Molière que você... O Misanthrope. O Misanthrope. E onde é que... Aonde é? É sempre no mesmo na companhia da Madeleine Renaud? Não, não. Não? Não, aí é uma outra companhia. Companhia Francis Huster. Quem você fala de Molière? Um greu. E um greu aos professores. Question Huster.